Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Eliana, sou professora há mais de 10 anos na rede estadual aqui de São Paulo, já trabalhei também com educação infantil na rede municipal de Osasco e amo ensinar. E hoje estou aqui para trazer para vocês o quarto dia de aula, né? Da semaninha, da primeira semaninha. E hoje está um dia assim meio nublado como vocês estão vendo. Pela manhã estava um sol brilhante e de repente mudou. Eu estou aqui torcendo para a chuva não vir antes de eu finalizar o vídeo de hoje. Então, antes de tudo, antes de ir direto para a semaninha, eu quero te perguntar se você, professor, professora, já parou para pensar na importância das atividades pedagógicas que você passa para o seu aluno e quais são as habilidades, né? Que desenvolve no seu aluno. Você já parou para pensar? Então, a experiência escolar é rica em aprendizado, seja pela interação com os colegas ou através das atividades pedagógicas. Por isso que é importante você, quando for preparar uma atividade pedagógica para o seu aluno, ser sempre de acordo com a BNCC, certo? Então, vamos direto para a semaninha porque o trovão já está me acelerando. Então, vamos para a nossa primeira atividade de hoje, que vamos começar com uma dinâmica. Como falei para vocês, a primeira atividade nos dias normais sempre é a leitura, mas eu vou preparar a leitura depois da dinâmica. Então, quando você iniciar, você vai dizer para as crianças que aquela dinâmica faz parte da leitura, porque eles têm sempre que entender que a leitura começa primeiro. A primeira atividade é da leitura. Como estamos na primeira semana, é semana de acolhida, ou melhor, o mês inteiro é mês de acolhida, né? Então, essas atividades com dinâmica você pode estar fazendo durante o mês de fevereiro inteiro, tá? Então, você fala para eles, olha, nós vamos iniciar com uma dinâmica e essa dinâmica vai fazer parte da leitura. Então, como vai ser a dinâmica? A dinâmica é não deixe o balão cair. Você vai contar quantos alunos têm presente na sala e vai dividir em grupo de cinco. Você vai comprar bexigas coloridas para distribuir com esses alunos e depois que você contar os grupos, né? Dividir os grupos de cinco, você vai distribuir uma bexiga de cores diferentes para cada grupo. Lembrando, é uma bexiga para cada grupo. Dentro daquela bexiga, antes de encher a bexiga, você vai lembrar das atividades de ontem que vocês pediram que eles colocassem o que não poderia faltar na sala de aula. Você vai pegar um papel em branco, vai pedir para alguém do grupo escrever escrever uma daquelas palavras que não pode faltar na sala de aula, inserir aquela palavra dentro da bexiga, que vai ser um papelzinho bem pequenininho, só vai escrever e inserir lá dentro e vai encher a bexiga. Depois que encher, você vai amarrar com barbante ou com fitilho, você precisa levar para a sala também, né? Então é a bexiga e o fitilho ou barbante, certo? Quando ele encher, você marra a bexiga e deixa com o barbante um pouquinho comprido, não precisa ser muito, mais ou menos de um palmo, espaçamento de um palmo assim, tá bom. E aí você coloca os grupos distante um do outro e fala assim, vocês vão colocar a bexiga no ar e a regra é não pode deixar a bexiga cair, tem que manter a bexiga no ar. Na sala de aula nós precisamos do que está dentro dessa bexiga, então não pode deixar cair e quem ganha, o grupo que vai ganhar é o que conseguir manter a bexiga no ar. Ganhar, entre aspas, não vai ganhar, não vai premiar com nada, vai vencer, né? Melhor falar assim, vence, né? Melhor isso, porque se falar vai ganhar, alguém já vai querer ganhar alguma coisa, né? Então, você conta ali por cinco minutos e você, quando passar um tempinho, você vai tirando, o professor vai tirando um aluno de cada grupo, um aluno de cada grupo, até que fique em um ponto que eles não consigam manter a bexiga no alto, certo? E aqueles que for deixando a bexiga cair, já vai saindo, já vai eliminando. E no final, você vai explicar para eles a importância da união e a importância da colaboração, a importância deles na sociedade, no local, no ambiente onde eles estão, onde eles vivem, você vai ter uma conversinha sobre esse assunto com eles e vai fazer eles mesmos entender, certo? Agora vamos para a nossa atividade dois. Essa atividade dois é a contação de história. A contação de história é algo muito importante, né? No campo literário, para fazer as crianças desenvolverem várias habilidades, além de conhecimentos, várias habilidades, né? No momento, assim, é indescritível, porque desenvolve a imaginação, desenvolve o pensamento, desenvolve o conhecimento, então você vai trabalhar várias coisas com a roda de leitura. E aí você pode escolher, adaptando de acordo com a sua turma. Se você está com os pequenininhos, você pode fazer um fantoche, né? Contar uma história com o fantoche ou com o dedoche, o que você achar melhor. Se você está com os maiorzinhos, você pode fazer um desenho na lousa e contar a história daquele desenho. Inclusive, eu até já fiz uma atividade assim, aí na Lagarta Selma, que eu fiz o desenho da lagarta. Eu mesmo criei a história, né? Então você pode fazer isso ou você pode escolher um livro. Eu estou aqui com dois livros para indicar para vocês. Tenho o livro de Pedro Bandeira. Olha aí. Esse livro, ele é muito bom. Ele fala sobre o bullying, tá? É... Pedro Bandeira é proibido, tá? E olha só, a ilustração é de Avelino Guedes. Eu não sei se dá para você ver aí, tá? Esse livro foi uma professora que o Gostec indicou para mim lá no quarto ano, quando eu estava trabalhando com a turma do quarto ano, no ano de 2020. Eu não conhecia esse livro. Eu achei muito bom. E aqui atrás tem um resumo da história que fala sobre bingo. Bingo que é um cachorrinho, tá? Então, olha só, é proibido miar. Bingo é um cachorrinho, um brincalhão e curioso. E faz amizade com um gato misterioso. E ele fica fascinado por esse amigo. Bingo decide imitá-lo e resolve aprender a miar. Pra quê? Onde já se viu um cão miar? Que vergonha! Logo berraram os preconceituosos e o mundo passa a perseguir nosso pequeno herói. Narrada com muita tensão e suspensa, essa história é um brato de protesto contra a estupidez do preconceito e todas as formas. Então, esse livro já é bom para uma turminha maiorzinha, né? Você vai antecipar a história, vai fazer antecipações. Você já sabe como fazer antecipações, né? Depois que você mostrar o livro, que você falar quem é o autor, quem é o ilustrador. Aqui a ilustração aí, ó. E aí você vai mostrando tudo sobre o livro. Quando você finalizar a história do livro, que você for perguntar para eles. Olha o cachorrinho aí, ó. Se eles gostaram da história, o que que chamou atenção? Então, no caso da criança que já está produzindo, você pede para a criança que já está produzindo, escrever qual foi a parte que ele mais gostou da história, certo? Aqui tem um resumo da história e o título é É Proibido Me Há. A primeira folha aqui tem o nome do escritor, tem o título e aqui embaixo tem o ilustrador e tem qual é a edição, certo? E aqui embaixo é que tem qual é a editora. Tudo isso você vai passar para o seu aluno. E depois você vai fazer o estudo do texto. E com isso você vai estar trabalhando a questão do bullying. Agora, para, para todas as idades, né? Esse eu acredito que pode ser para os maiorzinhos e para os menorzinhos. Inclusive, é esse que eu vou trabalhar. Esse é do professor Sassá. Olha só que interessante, ó. Está se falando de quando inventaram as embalagens, olha só. Mas quando inventaram as embalagens, não pensaram o que fazer com elas depois que as usarem. Então, olha só. Está incentivando a reciclagem, ó. Então, eu não vou ler, mas aí você já está vendo o quão é importante esse livro, ó. Como que é que elas se sentiram sendo jogadas no lixo, entendeu? Se alguém imagina que a embalagem também tem sentimento. O legal é que ele vai trazer coisas importantes para os professores criarem na sala de aula e também para as crianças em casa, para eles brincarem, para fazer um brinquedo. Então, você, professor, que costuma no primeiro dia de aula fazer a lembrancinha para o aluno, ficar em casa perdendo tempo, horas e horas, vai dormir tarde, o aluno nem sabe que você tem todo esse trabalho para levar uma lembrancinha para ele. Então, por que não você construir com o aluno na sala de aula? Pede para o aluno levar o material reciclável. Você pede um dia... Começa a pedir logo no primeiro dia da semana que eles vão levando até quando chegar no quarto dia. Você já vai estar com esses materiais. E aí, você vai construir junto com eles. Aí, você vai pedir os materiais que estão pedindo aí no livro, tá? Então, professora, mas como que eu vou conseguir esse livro? Olha, gente, o livro não deve ser caro um livro desse. Mas, você sabe que na internet hoje tem tudo. Você pode baixar na internet, imprimir e ler para os seus alunos, entendeu? Ou, se você quiser comprar, melhor ainda. Eu tenho certeza que você vai amar, porque você pode passar para várias turmas. Eu gostei dessa parte que ele fala que vai criar, né? Então, pensei, trabalhei e criei. Esse aqui, ó. Que você pode fazer também como lembrancinha. Levar, pedir para eles construir na sala. Se você achar melhor, você compra a embalagem, né? Ó, papel Brom. Então, é aquelas embalagens lá que a gente pega no mercado. Ou a gente pode fazer até mesmo daquele papel craft. Você pode fazer até com papel craft, entendeu? Mas aí, ó. Já, olha o que que ele formou, né? O rei da selva. Então, olha se a criança não vai gostar. Eles vão amar. E melhor ainda, eles confeccionar. Eu sinto muito, assim, não tenho nada contra aos professores que fazem, que perdem noites e noites, tempo e tempo para fazer, para construir, para levar para os alunos. Eu, assim, eu acho melhor fazer em sala de aula, porque a gente vai ganhar mais aprendizado e você não vai ficar se matando sozinho. Então, esse é o meu jeito de pensar. Mas eu não estou querendo aqui mudar o pensamento de ninguém, entendeu? Cada um pensa de um jeito, tá bom, pessoal? E a boneca? Olha só. Feita com extrato de tomate. Olha só. A embalagem de extrato de tomate, aquela latinha. E pode ser até qualquer outra latinha também, ó. Tá vendo, ó? Então, olha só. Palito. Aí, você vai ver, ó. Aqui tem como fazer. Olha o modo aí de como fazer. Então, eu acredito que você vai amar, porque eu amei. Tendo mais um pouco aí da capa do livro. Professor Sassá, num lugar muito distante daqui. Ilustrações Anderson Leonel. Ah, sim, pessoal. E quando você for fazer a leitura, não deixe de trabalhar tudo isso. Onde se encontra o nome do autor, aonde se encontra o nome do ilustrador. Se ele sabe o que é a ilustração. Tudo isso você vai trabalhar com o seu aluno, certo? Porque é muito bom. Depois, quando eles pegarem o livro, eles vão saber identificar tudo isso. Você vai mostrar pra eles que aqui, nessa página aqui, é onde que está a editora. Vai mostrar pra eles, entendeu? E vai ensinando tudo sobre o livro. Tudo que você sabe sobre o livro, você vai estar passando pra ele. Todas as informações necessárias. Olha o senhor longa-vida aí, ó. É o quê? Uma caixinha de leite. Olha o que pode fazer. E aqui tá explicando, ó. Como fazer. Então, olha, coisa simples e coisa que eles vão amar fazer, certo? Então, essa parte você vai tomar um tempo, você vai explicar pra eles, você vai desenvolver neles muitas habilidades e depois, no final, você vai fazer um resumo do que eles entenderam sobre a história, se eles gostaram, entendeu? Pedindo aqui o resumo desse livro, tá? O professor Sassá teve contato com a arte desde muito cedo. Sua mãe apresentou as cores e nunca mais as esqueceu. Sempre estimulado a criar e produzir. Tudo era muito para fazer arte. Depois que virou gente grande e se formou em arte e educação, lá na FMU. Trabalhou como educador em escolas públicas e privadas de São Paulo. mestre em desenvolver atividades pedagógicas e forma bem divertida. A nossa penúltima atividade vai ser os problemas da família Borgonzola. Aqui são situações, problemas que são muito legais, assim. Eles vão gostar. Desde a primeira série até o quinto, sabe? Vai gostar. Eu tenho certeza que eles vão amar. Você vai fazer cada dia, não só nesse dia, no terceiro dia, mas você vai fazer cada dia uma situação dessa aqui, ó. Essa família, ela é muito engraçada, a família Borgonzola. Tem uns nomes muito engraçados. Aí você vai contar. Eles vão fazer a situação problema, por exemplo, de quantas cuecas, quantas meias, entendeu? E tem que ser rápido, é cálculo mental. Aí vamos ver quem vai acertar, quem acertou. E lá no finalzinho do livro tem o resultado da situação problema, certo? Agora, para finalizar, que a chuva está chegando, mas não estou deixando de passar nada, tá, gente? Não está ficando nada. Para finalizar, eu vou deixar aí para vocês, continuar com a sequência numérica. Na aula passada, nós utilizamos as fichas sobrepostas. Se você quiser dar continuidade fazendo o jogo das fichas sobrepostas, você pode continuar criando mais para eles fazerem. E aí já faz desafio para eles fazerem de dupla, entendeu? E aí vai juntando. Você coloca lá na lousa os números que eles têm que juntar. E aí ele vai juntar, cada amigo, cada colega vai fazer um quadro de dupla e vai ver quem vai preencher primeiro, entendeu? Aí você vai colocar as regras, como que vai ser para decidir quem vai jogar primeiro. E quem preencher a cartela com mais números venceu. Você pode fazer isso aí. Ou você pode fazer as sugestões que eu vou colocar aí na tela para vocês. Para os menorzinhos e para os maiores. Certo, pessoal? Olha, muito obrigada a todos vocês que chegaram e ficaram até o final. Eu preciso ir para casa agora. Que papai do céu já está lá, ó, mandando. Mas eu espero que eu tenha conseguido passar aí para vocês. Que vocês tenham gostado. E amanhã eu vou preparar. Na sexta-feira eu vou trazer para vocês. Hoje é quarta-feira. Na sexta-feira eu vou trazer para vocês o último dia de aula. Certo? Então, um grande abraço.